E aí meus amigos, bom dia, olha que dia lindo cara, domingão, hoje é dia 16 de julho, eu tô aqui em São José, na beira Mar Norte, vai rolar um evento em comemoração ao Dia Mundial do Rock, a gente toca hoje aqui, eu toco né, na verdade com o Mauro, às duas da tarde hoje, vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês, cara, que diazão velho, tá um ventão, meio frio aqui esses dias, hoje amanheceu um pouco mais tranquilo, sem vento, dia lindo, acabei de entrar no evento, queria ter mostrado carregando lá em casa pra vocês, mas não deu tempo, ó, balcão, a gente toca aqui, evento massa, beira da praia, um monte de food truck, tem lugar pra criança, lugar pra, sei lá, pra tudo, pra bicho, é velho, lugar massa pra caramba, e aí Marcio, tudo bem, como é que tá, beleza? E aí Jean, já tô aqui, ó, o André, e aí, a última vez que eu te vi foi no no show do NX Zero, velho, esse homem tava muito doido, normal, normal, tava tudo em padrão, eu vou botar o vídeo aqui pra vocês verem, se liga aí, cara, ontem rolou o Santa Catarina Custom Show, evento de carro custom, vai muito antigo também, né, tava ontem com ela lá no evento, foi muito massa, velho, e aí vim com ela hoje pra deixar a patroa com o carro, que a patroa vem à tarde com a pequena, com a Elis, casezinho veio aqui atrás, aí aqui dentro, ó, tô com as minhas duas guitas, um bagzinho duplo, um baixo que o Mike me pediu, que ele não ia conseguir trazer baixo no avião, que eu sei lá de onde que tá vindo, Vem, 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 vem. E aí, família? Reencontra. Bom demais. Tudo bom, tá em todas. Faz vlog com duas. E aí, papai? Pô viralizado. Coitura, né, papai? Aí eu chegando ali, eu já falando... Como a gente sabe que o tio tá na área? Chega barulhando. Seguinte, estamos esperando a hora de passar o nosso som. Rubão, o Mike tá aí. Mauro, Gabs. Jean. E aí? PA, monitor. Ó, o Gabs veio hoje com nós. Também conheci ontem. É, isso aí, na sinuca. Rapaz, que doideira. Normalmente a técnica do Mauro é o Rossi no PA e o Jean no monitor. Mas o Rossi, acho que esse evento foi marcado em cima, sei lá qual era que foi, você deu um choque de agenda com o Rossi. E aí o Jean, como conhece mais o som, vai pro PA. A gente garfou o Gabriel aí, trouxe junto pra ele fazer o monitor pra gente hoje. E é isso, galera. Tá bonito. Baita estrutura aqui no lugar. Palcão. Show de dia. Eu, particularmente, curto muito o festival, né? Coisa que a gente faz pouco aqui no Brasil. Acompanha as bandas que eu gosto de rock gringa, assim. Esse festival no verão da Europa, assim, né? Márias bandas de dias, lugar aberto, assim. Eu acho maneir isso, cara. Um dia lindaço. Meu Deus do céu. Vai ser muito legal. Esperando a hora de jogar as coisas pra cima do palco aí. Eu vou mostrando pra vocês. E é isso, deixa eu mostrar minhas coisas pra vocês aqui. Olha. Que decisão. Kit de primeiros socorros. O mesmo board dos últimos vídeos aí. E... Bem acompanhado em 900 hoje. Eu trouxe um brinquedo pro Mike testar aí hoje. Que salate! Bonizinho. É. Os transmissores. Ele tá nas guitarras, hein? Bora! E aí, tio. Onde a gente tá aí? O que a gente vai fazer? Beira Mar Norte. São José. Santa Catarina. 16 de julho. Domingo. Dia lindo do sol. Que salão. Ajen missed... Aqui a transformação. Claro, muita angelina. Vocês państwa... Hateáis. A gente ia fazer curtir um barco. O deixa eu rindo. O quetail? Aqui tem instalação. Eduardo Lima Duque. Queiu? Que filtro. Impactathers. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Pedais montadas, transmissor montado, pedais montados, amplo passado, esperar meu fone e passar o som. Pedais montadas, transmissor montadas, passagem de som finalizada, atrasada para avaliar, vamos passar o som, 11 horas e passamos o som, 11 horas, mal fome, meio dia e vinte, é isso aí, o passagem de som está feita, o povo já está entrando, e bora, bora comer alguma coisa, batemos um rango aqui, um burgão, bom né, estava morto de fome, tinha comido nada de manhã, saí cedo, que era para sair cedo, atrasou, não deu tempo de comer nada, vamos lá, não achar um partilho, vamos lá, tem uns food trucks, estou hoje com aqui, com a patroa, dá um oi filha, É uma patroa com a pequena hoje aqui, massa pra caramba, estou ando perto de casa, né, e é isso, galera. É um showzinho daqui a pouco, falta vinte minutos, dando um relax, daqui a pouquinho vamos lá para a concentração, tentar filmar uns negócios para vocês aí. Tô, tá muito sol, tá muito sol. Música 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 Música